Um coach conhece diversas ferramentas para auxiliar o coach no processo de tomada de decisão. No entanto, essas técnicas terão sua eficácia reduzida se o cliente não souber lidar com a fadiga da decisão. Já ouviu falar sobre isso? Tomar decisões constantemente é cansativo e quanto mais decisões temos de tomar ao longo do dia, menor vai ficando nossa capacidade de decidir e piores se tornam essas decisões. Nesses casos, o segredo é exercitar a autodisciplina e o autocontrole. Para isso, comece trabalhando com o seu coach o direcionamento. Defina objetivos motivadores para que ele não perca o foco. Não hesite em usar também técnicas de controle de estados emocionais, evitando perdas desnecessárias de energia. E estimule o seu coach a desenvolver uma rotina estruturada e que inclui hábitos saudáveis. A partir do momento em que suas ações se tornarem hábitos, menos decisões terão de ser tomadas ao longo do dia.